Olha, a polícia procura o líder do grupo que invadiu e roubou um hipermercado aqui de Goiânia. Lembra que a gente trouxe esse caso ontem em primeira mão aqui na Record TV Goiás? Quatro suspeitos já estão presos. O bando já assaltou outras lojas da mesma rede e planejava mais um roubo aqui em Goiânia. Os quatro presos aparecem no registro de câmera de segurança observando o que iriam roubar. Os quatro homens presos são suspeitos de envolvimento no assalto a um hipermercado na madrugada desta terça-feira em Goiânia. Pelo que se tem de investigação até agora, trata-se de uma quadrilha baseada no Distrito Federal, ou seja, oriunda de Brasília. Estes homens seriam especialistas em assaltar hipermercados. Para ser mais exato, assaltar hipermercados desta rede, que é uma das maiores do mundo, do Brasil e do mundo. Inclusive, a unidade que eles escolheram aqui em Goiânia é o primeiro hipermercado instalado na capital. Só que, pelo levantamento da polícia, já feito, eles teriam cometido a mesma ação, pelo menos outras seis vezes, no Distrito Federal. Daí, o bando decidiu vir para Goiânia. A polícia, fazendo agora a investigação, já fez o levantamento que, além de fazer o estudo nesta unidade, para poder praticar o assalto, eles também fizeram um levantamento, fizeram um estudo diário na unidade deste hipermercado, na Avenida T9, ali na região da Vila Resende, Jardim Planalto. Só que aí, eles teriam desistido de praticar a ação primeiro lá, devido à dificuldade de saída do local, já que a T9 está mais no meio da cidade. Está bem aqui, próximo à saída de Bela Vista e também próximo à BR, que liga a Anápolis, Brasília e, do outro lado, a Aparecida de Goiânia, saída para São Paulo e outras rodovias mais. É um entroncamento de várias rodovias. Eles teriam decidido entrar no hipermercado na madrugada. Eles, já lá dentro, renderam funcionários da limpeza que estavam ali e começaram a fazer o limpa. Carregando os objetos, eles saíram por aqui, por esta grade. Os bandidos, já quatro presos, até agora, todos presos no Distrito Federal, em Brasília. Dois no Gama e dois em Riacho Fundo, duas regiões da capital federal. Eles pularam aqui com os materiais roubados. E aí, logicamente, se eles fossem para Brasília, onde eles foram capturados, eles sairiam por aqui, à minha esquerda, e seguiriam, sentido Anápolis, Brasília, capital federal. Mas não. A polícia, fazendo a interceptação do veículo que eles utilizavam, que, inclusive, aparece em imagens da capital federal, em outras ações de roubo deste bando, eles saíram pela região de Aparecida de Goiânia. Nós conseguimos identificar o veículo utilizado nessa ação. Conseguimos filtrar também que esse veículo, ele rodava no Distrito Federal. Repassamos essa informação à Polícia Militar do Distrito Federal e o Batalhão de Rotam, através da sua companhia, em Lusiânia. E, através disso, nós conseguimos localizar esse veículo, lá no DF, lá no Guará. Procedemos à abordagem, identificamos um dos autores envolvidos. E, através das diligências, nós prendemos mais três indivíduos e recuperamos a maioria dos bens. Agora, a polícia procura também um quinto elemento, o chefe dessa quadrilha, que está foragido, desaparecido, nesse momento. Nós identificamos o líder dessa quadrilha e que, nesse momento, a Polícia Militar do Estado de Goiás e a Polícia Militar do Distrito Federal encontram indiligências com o intuito de prendê-lo o mais rápido possível. E a polícia também, lá no Distrito Federal, conseguiu chegar a um receptador. Este homem pode falar muita coisa sobre esta quadrilha. A investigação segue agora com a Polícia Civil. Prematuro dizer ou confirmar qualquer situação nesse sentido, mas, sim, já está havendo uma interlocução entre a PCGO e a PCDF, no sentido de auxílio em qualquer outra diligência ou perícia lá, em loco, já que lá está sendo apresentado todo o fato, para que possamos chegar às conclusões finais do nosso inquérito. O levantamento pericial vai trazer mais provas, inclusive de possível envolvimento de mais pessoas. Guardaremos o resultado das perícias e prosseguiremos na análise das imagens, no sentido de tentar identificar visualmente ou materialmente, conforme for o caso pericial, qualquer outra participação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto